Talão, olha o vazamento Aqui que tá forte Hoje é segunda-feira Troca de óleo pós-compra Sim, senhoras e senhores Esta caminhonete aqui Orgulhosamente eu aprovei a compra dessa caminhonete Esse cliente trouxe ela pra mim ver E eu falei pra ele assim Foi isso da trovoada Eu falei pra ele, se você não comprar, eu compro Caminhonete sensacional 2015-15 SW4 Preta, é verdade Mas ela tava tão boa A quilometragem não tava Cento, na época Cento e... Quanto que é, tem? Vai, né? 160 mil Mas pra carradinho Você sabe que essa quilometragem aí é mamão com açúcar, né? E agora Estamos fazendo aqui A drenagem do óleo Da troca de óleo do motor Pós-compra Mas como eu já falei em outras ocasiões Aqui na Águia Automecânica Não é apenas uma troca de óleo É uma revisão Periódica de 10 mil quilômetros Você vai acompanhar ao longo deste vídeo Tudo que a gente vai fazer nessa caminhonete Nessa nossa troca de óleo Entre aspas, troca de óleo Dentre um dos fatores é esse aqui, ó Esse aqui é o bujão do treino E aquela ali, essa é a ruela de vedação Que tá nele ainda Mas será substituída Como tem que ser em toda troca de óleo Essa ruela de vedação aqui, ó Tem uma aqui de outra troca já Essa ruela de vedação Ela sofre esmagamento Olha quantas ruelas de vedação Elas sofrem esmagamento E portanto tem que ser trocada A cada troca de óleo Senão, você corre o risco De estragar o cárter do motor Eu já vi essa ruela Tá vendo que ela vai subindo? Ela vai rebitando Olha aqui Eu já vi essa pretuberância dela aqui, ó Essa pretuberância Essa parte que sobe Entrar dentro da rosca do cárter E estragar a rosca Por quê? Porque não se troca uma peça de Olha, valor irrisório E pode fazer um prejuízo gigantesco Quando estraga um cárter Vocês estão vendo aqui a drenagem do óleo Vocês viram como saiu uma enxurrada De início Agora já está no fio de azeite E aqui vai ficar pingando Vai ficar esse fio de azeite Até que se transforme num pingo E aí a gente vai E aí a gente vai Fechar aqui o dreno É por isso que no nosso serviço aqui Existem horas dedicadas no seu veículo Eu já vi troca de óleo Que quando chega nesse ponto aqui Às vezes nem chega nesse ponto O mecânico já Ou melhor, o lubrificador Eu já vi Já fui visitar oficinas Troca de óleo, linha de montagem Fast services E aí quando chega nem nesse nível aqui Já põe o bujão Já fecha e já abastece o óleo Nesses casos Pode ocorrer até mesmo De dar excesso de óleo Por não ter escorrido Totalmente Ou melhor, totalmente Também não escorre, né? O máximo possível Numa troca de óleo Não se escorre totalmente Mas o máximo possível Olha só Já está se transformando em pingo E aqui vai acontecendo Você está vendo em tempo real O fio de azeite se transformando Em um pingo Portanto, senhoras e senhores Esta é a nossa revisão Um dos itens que eu falei pra ele Na avaliação pré-compra Foi esse retentor aqui Foi esse retentor que está vazando Ele foi lá e negociou Agora ele só aumentou o vazamento Como eu já ensinei pra vocês Em outros vídeos Aumentou o vazamento aqui Porque vazamento A tendência sempre é aumentar Portanto, não brinque com vazamento Agora vamos ver se troca esse aqui Ele vai fazer Ele compra essa camionete Pra fazer aventuras pelo Brasil Olha lá O camper lá em cima Eu falei Cara, você quer comprar uma camionete Fazer camper? Toyota, cara Toyota, primeiro que você quer ir Pela América do Sul Vai ter peça e mão de obra disponível No mundo inteiro Olha lá Já botou o camper em cima E aqui Estão fazendo essa troca de óleo E vamos fazer uma grande revisão Mais perto do final do ano Que aí sim ele vai sair em viagem com ela Vocês vão acompanhar nesse vídeo A remoção deste peito de aço Vai ser removido Lavado Verificado Esse retentor Se tiver o original disponível Vamos colocar um retentor ali Fazer uma avaliação Lubrificação do cardan Regulagem dos freios Balanceamento Alinhamento Uma revisão Uma troca de óleo Pós compra Olha lá E você confere mais detalhes deste serviço Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Gato Mecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes Classe A O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo E fique fã A picada Dos fanboys do BDA É uma só É rapidão É uma picadinha só Se assistiu 5 minutos de vídeo Você fica fã Você fica fã E alguns Já fizeram Até a maratona Dos nossos Mais de 1.800 Não Já estamos Passando de 2.000 vídeos 2.000 vídeos Vocês sabem o que é isso? Na linha canônica De vídeos do canal BDA 4x4 Temos 1.060 vídeos E dentre esses 2.000 vídeos Existem Especiais Dirigindo e filosofando Expedições Vídeos de viagem Comerciais antigos Participações especiais Lives Então o inteiro é 2.000 vídeos Beleza? É muita produção Né senhor Para 5 anos de canal Um acervo histórico Do mundo 4x4 Impressionante Não é não? Como vocês viram ali Revisão É uma troca de óleo Entre aspas Mas é uma verdadeira Revisão águia Águia 1 Revisão águia 1 Inclusive Se você Olha essa revisão aqui E nos diga Qual é um nome bem top Para a gente colocar Nessa revisão Beleza? Coloca um nome bem top E aí Se você Se eu adotar o nome Que você desenvolver Para a nossa revisão Nosso pacote de revisão E troca de óleo Eu te mando um boné Beleza? Na faixa Te mando um boné Mas vamos lá E o que vocês querem ver Essa SW4 Certamente que sim Olha que style Esta caminhonete E está aqui O milionário Eu estava Olhando o caminhonete E o milionário Está aqui Com seu olhar Com penetrado Olha só Já na pessoa Está perguntando Quantos pontos de engraxar Tem? Vamos lá Senhoras e senhores É um aqui Um aqui Não tem ponto de engraxar No chassis Certo? Um Dois Três Quatro É quatro Só para mim É quatro Seis reais Seis reais Como eu comentei Falei Vou comprar Eu compro Essa caminhonete Se não comprar Aí vamos Fazer essa Troca de óleo Aqui agora Ó Vocês acompanharam aqui Olha o fiozinho de azeite Ainda está descendo Um fiozinho de azeite Olha lá Ainda está descendo Um fiozinho de azeite Vamos fazer uma avaliação A parte de pneus Está sendo Já está Já está removida Vamos olhar A parte de freio Suspensão Mas agora A gente vai fazer o que? Vai fazer essa troca de óleo Para ele se preparar Para uma grande revisão No final do ano SW4 É uma caminhonete Diferenciada Netão Você é muito Toroteiro SW4 Para Giro Dakar São caminhonetes Diferenciadas Pronto Gostou? Mas eu prefiro A Toyota Por dois fatores Que para mim São preponderantes Na hora de aquisição Do veículo Que é O valor de revenda E o barulho interno Eu vou falar para vocês O barulho interno Que a Hilux Não tem É muito importante Para mim Então a firmeza Dos materiais Interna Do acabamento É muito importante Então a gente vê Não se assuste Com estas Manchas De lama Embaixo Isso é normal Isso não tem nada A caminhonete Está totalmente original Quando você tem um olho Você bate o olho Por exemplo Esse pivô aqui Olha a trava original No pivô Então você percebe Que o pivô A caminhonete É original Como um todo Vai chegar Vai chegar o S dela Aqui Eu quero mostrar Vamos ver se já chegou Vai chegar o S dela Assim que chegar Hum Olha só que interessante Ontem Senhoras e senhores Ontem No vídeo De sabadão Num vídeo De sabadão Apareceu uma Hilux Preta O vídeo Da segunda parte Que é do Bastia Esse vídeo aqui Aquela Hilux Preta Daquele vídeo Ela é a 1516 É a primeira geração Da Hilux Tubarão Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Chegamos aqui No final Da revisão Desta Hilux Sombramente preta Aqui Senhoras e senhores Alojamento Do filtro de ar Limpo Molduro superior Do motor Limpo Alojamento Do filtro de combustível Limpo Milionário Removendo a capa Protetora Pequeno samurai Fazendo a baba De águia E aqui a gente Faz o Protocolo águia De troca de óleo Que eu já apresentei Para você Em alguns vídeos Já mostrei Como é que a gente Trabalha Todo o nosso detalhamento Que não é apenas Uma troca de óleo Na verdade Eu vou falar Que é uma troca de óleo É quase Com eufemismo Você falar Que é uma troca de óleo A revisão Águia 1 Essa aqui É a revisão Águia 1 Estou precisando Inventar uns nomes Bem tipo Whopper Entendeu? Mais ou menos É como a gente faz Essas marcas Essas Franquias Tem seus nomes De impacto Vou criar um nome De impacto Aí Para você Que está vendo Esse vídeo Agora Que é vídeo Sabadão Vídeo dos inscritos Cria um nome De impactante Para a gente Batizar Essa troca Entre aspas Troca de óleo Revisão Da águia Fala um nome Impactante Aí Fala aí Vamos ver Se vamos escolher Seu nome Fica legal Escolhe seu nome Te manda um boné Beleza E como Não podia Deixar De ser Arma Secreta No motor E no Tanque Dota 10 Olha lá Fala de águia Milionário Exatamente Olha esse dela Aqui 15 16 No documento Está 15 16 Infelizmente Ontem eu não me ativo Esse detalhe 152 mil É de uma camionete CD RV 4 FTV É o 2.8 2. É 2.7 2.755 Cilindades É o 2.8 E essa aqui É a primeira Tubarão 15 16 Portanto A Hilux Tubarão É 15 16 O ano dela Tá É O modelo O lançamento Tinha uma ontem Aqui Que infelizmente Eu mostrei O serviço dela Mas não me ativa Esse detalhe Da Do ano de lançamento Olha lá Milionário Olha só Agora Até sumiu Só um risquinho Ali Agora a gente Coloca Porque Enquanto Ele estava Onde Enquanto Estava Pingando O óleo Do motor Aqui O milionário Foi lubrificando Foi olhando Outras coisas Aí agora sim Detalhe Aquela arruela De vedação Nova Vocês viram Tirar E ela está nova Aqui Do veículo São pequenos detalhes Olha lá São pequenos detalhes Que fazem Uma grande Diferença E aí Se inscreve Nosso aqui Acompanha a gente Pelo canal A gente Congregou Na mesma igreja Por um bom tempo E aí Ele começou A assistir o vídeo E ficou fã Também Eu falei Cara A caminete Para você Quer Está no quadro Ele achou Essa aqui E está com ela Show de bola Vamos acompanhar O serviço Dessa caminete O andamento Dele Em detalhes Olha lá o pequeno Samurai Já está Mexendo No estepe Ele é o nosso Borracheiro Especialista Olha lá Vai ter que tirar Aqui para encher Ele está seco Está seco Olha isso Não é só Uma troca de óleo Não é mesmo Não é Tão somente Uma troca de óleo Olha aqui Mostra para nós De novo ali Como está murcho Olha a mão Do samurai Olha Isso Vamos tirar fora Lubrificar Essa máquina De estepe E secar Porque está vazio Já pensou Você precisar Do estepe Ele está murcho Vocês estão vendo Que aqui Não é Tão somente Uma troca de óleo É uma revisão É um pacote De serviços Sensacional Né seus senhores Sensacional E isso Como eu comentei Em um outro vídeo Isso Muitos clientes Nem sentiam Isso aqui Nem sentiam Nem sabia Que esse tipo De serviço Era feito Na caminhadinha Num serviço Como o nosso Aí fala Ai o serviço De vocês É muito caro É Você tem certeza Caro vai ser O dia que você Trocar O óleo No zeba E furar o pneu Você chega lá O pneu está furado Além de furado Está travado Aí Aí vai ficar caro O negócio Você vai ter que me chamar Vai ter que chamar um guincho Mão de obra Não se compara Pacote de serviços Não se compara Não se compara Aqui na área Mecânica Não é tão somente A troca de olho É Uma revisão Dos itens De segurança Seu veículo Olha a prova Da necessidade Aí Dessa revisão Águia 1 Batize-se Essa revisão Nossa aqui E você ganha o boné A gente chama de Águia 1 Revisão Águia 1 E olha a importância aí Esteve Muxo Show de bola Né? Este é um serviço Top Gun Mais um detalhe Aqui na revisão Águia 1 O milionário Vai remover A moldura Do motor superior Vai remover O alojamento Do filtro de ar Vai remover O alojamento Do filtro de combustível Todas essas peças Serão higienizadas Aí voltam Para o veículo Para receber Os filtros novos A gente não tira O filtro Coloca O milionário Lembra que esse filtro Que tirava aqui Cheio de terra dentro Folha seca Entupido Você lembra disso? O filtro era novo O resto tudo Porcalhado Então É aquilo que eu vou falar Para vocês Você escolhe O que você quer Para o seu veículo Você escolhe O que você quer Para o seu veículo Este nível De detalhamento Aqui Ou uma troca De óleo comum Aqui a gente não Trabalha com troca De óleo A gente trabalha Com revisão E obviamente Dentro da revisão Vai se feita A troca de óleo Deixa eu dar uma olhada Na história da direção Como é que está aqui Nesse vídeo Eu vou mandar Para o cliente Né? Não, inclusive Do canal Esse óleo Vamos trocar No dia da grande revisão A bomba d'água O melhorar Está me mostrando aqui Tem um sinal De uma marca d'água ali Mas Não tem Não tem uma folga Vamos deixar Essa bomba d'água Sob observação Até a grande revisão Vamos avisar ele Vamos deixar ele Avisado sobre isso E tudo O fluido do radiador O fluido do radiador Está ok Rosinha Está no nível Ali Os dois Riscos ali É nível Ali e aqui É nível Então está ok Mas na grande revisão Trocar por tempo De uso Por quilometragem Tem que ser trocado Então vocês estão vendo Tempo Real Milionário Removendo essas partes Vamos tirar esse vídeo Combustível também E vamos observar A sujeira dele Que a sujeira dele Indica Como está O estado Do tanque de combustível Outro filtro Vai trocar o de turbina Hoje milionário Ou vamos deixar Para mais para frente Não Hoje não Não dá para trocar Filtros Filtros Então senhoras e senhores Esse filtro de turbina Aqui Também Esse filtro de turbina Também É bom trocar Nessa quilometragem Que a camionete está Então vamos falar com ele Vamos trocar também Já Deixar trocado já Que até melhora O desempenho da camionete Milionário vai tirar O alojinho do filtro ali Assim que ele desmontar Ali na mesa A gente vai lá olhar O estado da sujeira E pelo estado A sujeira do filtro A gente determina Como está o tanque Ou melhor Não determina É uma evidência De como está A qualidade Do armazenamento Do tanque de combustível Do diesel Beleza? É verdade O cliente pediu Alinhamento e balanceamento Da SW4 O protocolo Ag de balanceamento Vocês sabem Exige A lavagem das rodas E estão elas aqui Sendo lavadas Para balancear Quando os pneus Estiverem lá Na máquina de balanceamento Você vai ver o detalhe Do pequeno samurai Ele tirando as pedrinhas Do pneu Aí vocês vão ver Aqueles pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença No serviço E o milionário Está aqui agora Já na sala De montagem 2 Certo? Desmontando o filtro Usando esse 10 Ok? Vamos ver o filtro de combustível Em tempo real aqui Como sempre Bandeja limpa Ó Bastante fagulha Descendo Estão vendo aí Tempo real Olha lá É Tem que limpar o tanque Tem que limpar o tanque Olha ali que desceu Junto Olha lá no fundo Olha esse marronzado aí É É Sujeira Olha lá no fundo Olha lá Olha lá Olha no cantinho ali Derramo devagarzinho Devagarzinho Olha lá Olha aí Vocês estão vendo? Outro detalhe De uma revisão Como a águia Revisão Que eu vou esperar Vocês batizarem É isso aqui A gente desmonta o filtro Sempre numa vasilha limpa Pela sujeira do combustível Nesse caso Que a gente já sabe Que esse veículo demanda Uma limpeza de tanque Já sabe Tá precisando Olha aí Vou até ver com ele Se ele Quer fazer agora Ou quer esperar Para a grande revisão Tá vendo? A quantidade de fagulha A quantidade de cisco Exatamente Demanda Uma limpeza de tanque De maneira urgente ainda Eu diria Vamos combinar o seguinte Você batiza Esse pacote de serviços Da águia automecânica A nossa revisão De dez Dez mil quilômetros Isso que você está vendo aqui Arruma Estou do lado do lavador Aqui Rapidão Você arruma Um nome bem style E aí Comenta Faz o comentário Pensa no nome Fala nos comentários O nome Que for mais votado A gente vai avaliar ele E se você for escolhido Bonézão Da águia automecânica Para você Beleza? Não gostou desse boné? Mas isso eu não dou não Esse aqui que me deu Foi o Geraldão Meu amigo Geraldão Não foi geral? É verdade Aqui na borracharia Da águia automecânica Está ele mesmo Pequeno samurai Agarrado na orelha Calibrando o pneu Olha lá Ele calibrando o pneu E ele já me mostrou aqui Falou Senhor e senhores Vem dar uma olhada aqui Senhor e senhores Olha aqui Senhor e senhores Um Parafuso no pneu Vamos tirar fora Esse parafuso Vamos ver se está vazando Essas pedrinhas São tiradas No ato do balanceamento Vamos ver se está vazando Se estiver vazando Tem que fazer um reparo Nesse pneu aí Tem um reparo Aqui nesse ombrinho Aqui Olha lá Olha o furo aí Foi só superficial O prego Ou melhor Aquele parafuso Foi só superficial Não chegou Que atravessar o pneu Mas nessa nossa revisão A gente já viu isso Com certeza Esse pneu Ele 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 tem uma espuminha Para ficar preso ali Isso Não está vazando Não está vazando Mas se fosse na nossa Se a gente não olha Em breve Esse parafuso Iria Atravessar o pneu E teria que Estragar o pneu Ou demandaria um reparo Show de bola Show de bola né Parte de baixo Da revisão Praticamente pronta Olha o peito de aço Vocês viram Como é que ele estava E olha como é que ele volta Sensacional né Srs. A gente tira aqui Faz a avaliação Olha o novo Lubrificou Filtros devidamente lavados Pneus balanceados Lavados e balanceados Agora vamos colocar os pneus Puxar lá para frente Vamos mexer no estepe agora Vamos tirar o estepe fora Para avaliar Ver por que que está murcho E fazer aquele style Pode agarrar na orelha Milionário Milionário aqui O mister 4x4 Agarrado na orelha Essa caminhonete Deixa eu falar para vocês Aqui ó Ela é 1515 César está com 189 mil quilômetros rodados 189 mil km rodados Seus filhos Para a motora Dige isso aí Agora que sentou os anéis Como vocês acompanharam Parte de baixo Da sua revisão pronta Pneus balanceados A remoção do estepe Como eu falei para vocês Olha só Srs. A importância De se fazer essa revisão Olha a sujeira Que está um pneu de estepe Normal Isso é normal Qualquer pneu de estepe Fica sujo assim Mas aqui Vocês estão vendo A gente tira Ó Murcho Vamos checar ele Quanto a onde está Esse vazamento Certo Vamos ver onde está Esse vazamento Lavar Balancear E colocar no lugar de volta Aí você chega Numa nota Da agrota mecânica Tem 5 balanceamentos Aí se você for Da mente fechada Mas meu carro só tem 2 rodas 4 rodas Que tem 5 balanceamentos E o estepe E o estepe Exatamente Eu acho que Acho que vocês já passaram Por isso né Vai trocar um pneu Encontra O estepe Murcho Aqui A gente vai fazer Esse Esse style Aqui Vamos Arrumar Esse estepe Aqui Lavar Balancear Ver se é furo Se ele murchou Porque ficou parado Ou se Se ele tem algum furo Porque ele novo Ele não é Estou olhando aqui Não é um pneu novo 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 Vamos lavar ele aqui Vão ver o ano Do estepe E se tem algum furo Daqui a pouco A gente confere Novamente isso aí Café Não é um pneu mundial Na parte Os Com Um 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 Que Um Que Um Quero Um othes E vazamento no talão o que que faz agora hein olha lá vazamento no talão senhoras e senhores Olha aí por isso que o esteve tá murcho vazando do talão e aí o seguinte você não pode obviamente você não pode só você não pode só encher o pneu é óbvio né o pequeno samurai dando aquela olhada no pneu como um todo e tudo indica que é vazamento no talão Qual que é a solução aí samurai exatamente aqui senhores tem que desmontar a roda tira fora lava bem lavado essa roda lava o pneu e lava o talão Olha o vazamento e aí e aí e aqui tá forte ó o desmonte o pneu lava o talão lava o talão viu lava roda e se por acaso persistir o vazamento passa um pouco daquela cola preta de fazer remendo no pneu e resolve o problema é assim que arruma isso aí a gente se tiver muito ferrugem tem que comer com a cindriveladeira vai ficar bem lisinho né é se é ferrugem tem que passar aquela cindriveladeira do retífica para tirar o ferrugem muito bem meu filho é isso aí senhores olha lá tá vendo como eu disse para vocês não é apenas uma troca de óleo é que é uma revisão o Top Gun e olha senhores vão desmontar o pneu esse pequeno samurai tem que ser filho de Dona Salete né ele passou uma vaselina aqui ó devido a essa sujeira não prejudicar o pneu é um menino muito filho de de Dona Salete ela até pulou fora o pneu senhoras e sensacional não é mesmo pequenos detalhes repito pequenos detalhes que fazem retomando o raciocínio olá e a data do pneu para mim aí e olha lá aí que tá vazamento ó esses lugares aqui ó até até terra aqui ó olha o tanto de terra no talão acho que é não que ele vai murchando porque tá no estepe né aí a terra vai entrando e aí quando você enche ele não veda o que revisão diferenciada né senhores que revisão diferenciada achou a data do mim e aqui ó aqui bem aí ó 15 né é décima segunda semana de 2015 então só temos aqui ó dessa maneira aqui o step vai ser corrigido lavado lava o pneu lava o talão e soluciona esse vazamento aí e eu estava aqui agora comparando a trovoada e essa SW4 preta ambas mesma safra mesma geração mesmo motorização tudo igual tudo igual só que uma é preta e outra cinza trovoada trovoada você já conhece essa aqui também e eu abri ela e falar e trovoada escritinho só assim o nosso controle de revisão olá é exatamente igual e vamos colocar meu alinhador vamos dar uma olhada embaixo e vocês acompanharam o serviço protocolo águia a revisão ou revisão protocolo águia mesmo o que que vocês acham não precisa enfeitar muito não revisão protocolo águia mesmo e pronto ó eu olho lá naqueles dois espelhos abaulados lá tem uns caras que vêm aqui e vêm comigo olhando naquele espelho lá ó o chefe está com medo olha lá sempre temido né sempre temido né vamos lá já foi alinhado balanceada poderia colocar ela de ré aqui né pra gente conferir o o o step ó lá sensacional né ó do alinhamento você bate o olho ali na barra de direção ó lá ó foi mexido foi feito o alinhamento o step tá lá no lugar você consegue ver o step ali? ó lá aí agora tá vedado o step está vedado tudo pronto senhoras senhores prontinho mais que uma troca de óleo né muito mais que uma troca de óleo como eu falei pra vocês o acessório desses camper né que estão colocando agora esse final de ano ele falou que vai fazer uma viagem eu vou fazer uma viagem também no final do ano mas eu vou ficar em hotel e posso nada esses camper não tô afim não ó o step aí show de bola deixa eu desligar esse flash gostou? revisão protocolo águia quem sabe desse nome então revisão protocolo águia vem de qualquer maneira fala aí nos comentários batize batize aí essa revisão beleza? e aí quem ganhar vai ganhar um boné não esse aqui que esse aqui tem dono é meu meu gostou desse tipo de serviço quer esse tipo de revisão pra sua caminhonete de 10 em 10 mil uma conferência dos itens de segurança como nessa aqui então faça o seguinte traga a sua caminhonete pra nós faça um orçamento sem compromisso sim orçamento sem compromisso e você vai receber esse tratamento ou melhor sua caminhonete você também você também claro águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço sold